Alô nossos nobres amigos do Jornal Tribunal da Região Plenário da Gente Hoje dia 23 de julho de 2024 Nos encontramos aqui em São Raimundo do Ná Durante o espetáculo Ópera da Cidade Onde hoje estará se apresentando Isadora de Lavor Que é uma cantora que está aí iniciando sua trajetória no âmbito da música popular brasileira Da música clássica, da música que é alegria, que é vida para todos nós Ela hoje estará se apresentando aqui neste palco, aqui atrás de mim Nessa terra maravilhosa Isadora de Lavor Do governo do Piauí, por meio das secretarias de Estado da Cultura e do Turismo E com o apoio do SEBRAE e CMB e o IFA O festival conta ainda com o patrocínio da Equatorial Após seleção pelo governo federal Conforme a Lei Federal de Incentivo à Cultura Só deixe o meu fiel aí, nunca guardará Boa noite, meu povo! Muito prazer estar aqui de volta, trazendo forró, trazendo chachado Minha Serra Natal, São Raimundo do Nato Muito gratificante Muito obrigada, Sádia, pelo convite Obrigada, Prefeita Carmelita, pela iniciativa Também, em todo o apoio, Oxente Net, melhor provedor da internet da região aí, meu patrocinador E todo mundo que somou aí, meus parceiros, Valdemar do Olício, Grande Sanfoneiro Mestre Tem o Carlos Dantas no baixo e Dudu Camoura na batera Bora, menino, em forró? Muito obrigada a todo mundo que veio Estamos só começando essa festa maravilhosa Ó o preceiro da Capivara Sempre a admirei muito E agora é uma satisfação imensa estar aqui Nesse palco Com todas as pessoas, amigas, minha família Meus colegas de faculdade, meus arqueólogos E eles, né Nossa, tá cheio de gente bacana aqui Quero fervendar essa aqui com a minha amiga Marta, cadê a Marta? Martinha aí, a minha produtora Quando eu acho que tem um beijo de você E você, que nem vou ser, que nem vou ser E eu falco mais Quando eu acho que tem um beijo de você Eu acho que sim, eu tô bondudando Eu não consigo porаго Eu não consigo porhorse Eu não consigo porcelo em steep, não sa Battle Mestre Quando eu acho que tem um beijo de você Se você pensa que chega ali madrugada, você sempre que não tem nada, não vai ensinando Não adianta se pegar uma vez, porque me acende, você não vai Eu vou ser bonito, eu vou bonito, eu vou bonito, eu vou bonito, eu vou bonito Eu quero que vocês seкивarem, eu vou bonito, eu vou bonito, eu vou bonito Amém. 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 Aceita. Amém. Era ter você, de novo, de novo atrás, chegando. Era ter você, agora, de novo. Quem dera ter você e todo de novo chegando Quem dera ter você e agora e todo de novo Quem amando E se você quiser o tempo de doar na primeira luta O céu semelhante, a mesma que o chão não foi lá Doar com o braço e todo desejo Mas quem é que não sente saudade do tempo que foi tão feio Uuuuuh Quora, Ben Bom demais, minha irmã sobrinha aqui, Cecília Helena, boa noite, boa noite. E viva as crianças, desde ontem as crianças estão abrilhantando esse palco, trazendo essa energia boa. Eu até sonhei, uma semana antes, eu sonhei quando eu estava cantando a Zabranca no palco e tinha um monte de crianças, agora eu estou vendo a realização, deve chorar aqui. A venha, a venha. A venha. Vai matar a vé. Vai matar a vé. Vai matar a vé. Estou de volta para o meu concheio, trazendo na mala bastante saudade. Quero em um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Que bom que eu deixo contigo de novo. Você está passando meu corpo e beijando você. Caminho, tu és a estrela mais linda. Meus olhos entendem, fascinam a paz que eu gosto de ter. Eita! É duro ficar sem você, desde então. Parece que falta um pedaço de mim. Me alegro na hora de regressar, parece que vou mergulhar na felicidade de sempre. Eita! É duro ficar sem você, desde então. Eita! É duro ficar sem você, desde então. É duro ficar sem você, desde então. Eita! Eita! Muito obrigada! Sou Raimundo Nonato e Serra da Capivara, terra dos nossos ancestrais. O que sabe que não é essa? 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 Vou mostrar esses cabras que eu ainda não sou E o céu diz aoro que eu não posso levar Aquele novo chachando Aquele novo chachando Aquele novo chachando Vamos se pere chamar Se tem um outro chão de chão de chão de chão Você é o lar do que é nesse lugar Vai te chamar a Luzia Vai te chamar a Luzia Vai te chamar a Luzia Se eu tô aqui com alegria Se eu não preciso aqui Eu tô aqui pra ensinar 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 Eu tô aqui pra esse time! Eu tô aqui pra esse tempo! Eita, sanfoneira! Eita! É! É! Bora! Fui! Eu tô aqui de novo! Voltando pra Chachá! Eu tive que sair da minha terra Pra descobrir o forró lá longe Descobrir o valor Dessa tradição Des patrimônio cultural Graças a Deus, né? No ano passado Foi reconhecido como patrimônio do Brasil E é isso, meu povo! Tamo chegando Quero fazer uma homenagem agora A essa terra querida São Raimundo Monato Cantar o hino aí do nosso Queridíssimo Mestre Tita Veiga! Chega pra cá, Tita Veiga! Que pertinho! Vê se eu vou cantar certo essa música Quem sabe canta aí, viu? Ó, ó Ó, ó Ó Ó Ó Ó Cresci ouvindo isso aqui, ó O programa da rádio do meu pai, ó A Rádio Inés Mas eu sou bem recebido, sei que tu também serás Sudeste do que é o rindo, terra por um tom O seu rindo e os arras, as moças são mais felizes Os homens são mais charmosos, lá tem muito amor pra trás Seu rindo tá gostando de ficar, toda vez que eu te vejo Tá vontade de voltar, quero ter tua risada Até eu seguir o seu cheiro, a ferrada capivara Quero ver teu corpo inteiro, por isso eu digo Abra o seu coração, por isso seu rindo Seu rindo é ofensão, São Raimundo, São Raimundo é bom demais Seu rindo não se esquecerá jamais São Raimundo, São Raimundo é bom demais Conhece nosso céu e não se esquecerá jamais Seu rindo não é bom demais Lá eu sou bem recebido, sei que tu também serás Sudeste do que é o rindo, terra por um tom O seu rindo e os arras, as moças são mais bonitas Os homens são mais charmosos, não tem muito amor pra trás Seu rindo tá gostando de ficar, toda vez que eu te vejo Tá vontade de voltar, quero ter tua risada Quero ver tua risada, quero ter seu cheiro Na ferrada capivara, quero ver teu corpo inteiro Por isso eu digo, abro o seu coração Conhece seu rindo, seu rindo é bom demais São Raimundo, São Raimundo é bom demais Conheço nosso céu e não se esquecerá jamais São Raimundo, São Raimundo é bom demais Conheço nosso céu e não se esquecerá jamais Seu rindo não é bom demais Quero ver tua risada, o que é o rindo é bom demais Você já tem muito amor demais Mas eu sou bem recebido, sei que tu também serás Se bate o teu rindo, sai o rindo é bom demais São que beleza, as moças são mais bonitas Só tem que baixe o mundo E o seu Raimundo é bom demais Toda vez que eu te vejo da vontade de voltar Quero ver tua risada, quero sentir o seu cheiro E não serra na capivara, quero ver teu corpo inteiro Por isso eu digo, abra o seu coração Por isso o céu bonito, o seu Raimundo é tesão São Raimundo, São Raimundo é bom demais Conhece o nosso céu e não se esquecerá jamais São Raimundo, São Raimundo é bom demais Conhece o nosso céu e não se esquecerá jamais Uma vez que eu venho da vontade de voltar Bom, 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 bom Um abraço, meu pai, tá aí, ó Sempre me dando um apoio, o que mais aprende tem mim José Almeida Rocha Quero mandar um abraço pra minha irmã, não soueta pela avô Também que me deu um apoio imenso Só que não pôde vir com o meu que me fosse maior E é isso, vou ofertar aí minha música Assim se vive gostoso É uma música que eu lancei agora Tá em todas as plataformas digitais Então quem quiser me seguir no Instagram Arroba Isadora pela Avô D-L-A-V-O-L E lá tem um link na bio De todas as plataformas digitais Assim se vive gostoso Vai trabalhar no YouTube, Spotify E no Deezer Você escuta lá no Oxente Music Lembrando aqui Tonhão Cadê Tonhão? Tá por aí? Oxente Music 90 milhões de músicas É música sem parar E a música tá lá também Oxente Music Bora! Assim se vive gostoso Só forró pião Cansei de milo de briar Eu vou cair de vez é nesse forrózão Eu vou pras bandas do sudeste Representa meu nordeste É meu coração E lembrar daquele ditado famoso Só se vive uma vez Por isso eu vivo forró fiando Assim se vive gostoso Cansei de milo de briar Eu vou cair de vez é nesse forrózão Eu vou pras bandas do sudeste Representa meu nordeste É meu coração E lembrar daquele ditado famoso Só se vive uma vez Por isso eu vivo forró fiando Assim se vive gostoso Vou perguntar pra você Qual é o gosto do povo? Se é um forró aperreado Ou se é um chote manhoso Pode vir machichando Eu tô aqui matutando Como é que se alegra a gente? Por isso eu sigo tocando forró Assim eu digo de novo Cansei de milo de briar Eu vou cair de vez é nesse forrózão Eu vou pras bandas do sudeste Representa meu nordeste É meu coração E lembrar daquele ditado famoso Só se vive uma vez Por isso eu vivo forró fiando Assim se vive gostoso Oi Oi Arrocha menino Oi Oi Vou perguntar pra você Qual é o gosto do povo? Se é um forró Se é um forró aperreado Ou se é um chote manhoso Pode vir machichando Eu tô aqui matutando Como é que se alegra a gente? Por isso eu sigo tocando forró Assim eu digo de novo Cansei de milo de briar Eu vou cair de vez é nesse forrózão Eu vou pras bandas do sudeste Representa meu nordeste Ai meu coração E lembrar daquele ditado famoso Só se vive uma vez Por isso eu vivo forró fiando Assim se vive gostoso Cansei de milo de briar Eu vou cair de vez é nesse forrózão Eu vou pras bandas do sudeste Representa meu nordeste Ai meu coração E lembrar daquele ditado famoso Só se vive uma vez Por isso eu vivo forró fiando Assim eu vivo de novo Só se vive uma vez Por isso eu sigo tocando forró Assim se vive gostoso